Agora eu quero saber uma coisa de você. Você é um cara mais da estatística ou da informação? Me diga aí. Cara, assim como muita gente, eu fui me reinventando no mercado. Hoje em dia, se eu tivesse que dizer um lado, eu diria que da estatística, mas se fosse só estatística, eu acho que não teria resultados, os resultados que eu tenho hoje, sabe? Eu acho que eu diria que hoje em dia é 60% estatística, 40% ali informação, e aí até traçando um pouco dessa minha linha do tempo na relação estatística e informação, e aquela coisa mais do feeling, de estudar as equipes. No começo, ali, nas tutorias do Paulo Barreto, eu tinha um outro caderno que eu anotava, tipo assim, tava jogando Brasil de Pelotas e Ponte Preta. Aí eu tava assistindo o jogo, ou então assisti os melhores momentos depois. Aí eu pegava o caderno, demorava quase uma hora, né? A gente pegava o caderno e dizia, lateral esquerda, Ponte Preta, é um cara que agride muito, é um cara como se fosse um analista tático, sabe? Um cara muito ofensivo, só que deixa muitas brechas ali no setor defensivo. Atacante direito da Ponte Preta, é um cara que é muito bom ofensivamente e não volta tanto pra atacar. Aí eu ia meio que criando essas informações e eu, pô, acho que talvez o mercado de gols aqui seja interessante, porque a gente tem um lateral que apoia muito, mas que não defende bem o atacante, que não volta pra marcar, marcar, atacar bem. Então eu tinha toda essa questão, só que me demandava um tempo que, na pandemia, todo mundo tinha tempo, né? Me demandava um tempo ali, eu passava um dia pra analisar cinco jogos. Então, demandava um tempo muito grande, era algo que, na vida normal, era inviável, é inviável. Não tem como a gente manter esse padrão de tempo ali com análise nos dias atuais, não tem como a gente gastar tanto tempo assim. Então, eu tenho muito essa parte da análise, assim, de leitura mesmo. À medida que eu fui evoluindo, eu conseguia ali, tipo, olhava as notícias, via os melhores momentos, não precisava escrever tanto assim, mas ainda era 100% ali assistindo o jogo, a minha opinião sobre as equipes e montava aquela linha justa e fazia a aposta. Aí depois, você vê o mercado evoluindo, aí você vê as estatísticas chegando, aí comecei a botar ali, junto ali, um peso de gols, um peso de posse de bola, um peso de alguma outra estatística. E hoje em dia, eu me encontro no momento onde eu tenho uma planilha que tem ali os dados estatísticos, né? Tem XG ofensivo, XG defensivo, finalização, gol marcado, gol sofrido. E aí, eu pego tudo isso, chego no preço, vamos supor que, ah, cheguei que o Náutico tem 80% de chance de ganhar tal jogo. Aí eu vou, pego isso, beleza, isso aqui é 80%. Agora, vamos voltar lá pra como era no começo. Analise e tal, ah, na realidade o Náutico tem aqui 60%. Aí eu pego os dois, somo, 80 com 60, 70%. Então, eu ainda assim, eu relaciono um com o outro, não sou cegamente das estatísticas, dos números, como muita gente é. Muita gente é lucrativa, dá pra ser lucrativo das duas formas, mas a forma que eu me encontro hoje, melhor, é fazendo essa junção. Eu faço toda essa análise, toda essa lapidada das estatísticas, chega um valor, no final eu analiso, ver se tem algum desfalco, ver se tem alguma notícia ali importante. Se eu achar pertinente, eu faço a aposta de valor, ou se não, eu digo, opa, a estatística não detectou o que eu detectei aqui, analisando a partida, por conta disso eu não vou fazer, ou então, dificilmente, mas posso fazer uma aposta contrária ao que a estatística mandou. Mas hoje em dia eu sou um cara meio a meio, mas um pouquinho mais ali pras estatísticas. É, não tem como deixar o outro lado, né, da informação, do feeling, da experiência, desse tato, porque você utilizou muito no passado e faz competições brasileiras. Mas, cara, dessas estatísticas aí, quais são as mais relevantes pra você, aquela que tem um peso maior? É esse negócio de XG? Esse negócio é bom mesmo? Eu queria que você falasse sobre isso. Sem dúvidas o XG. Pra mim, o XG, ele é... Eu chamo o XG daquela... É como se fosse a opinião do comentarista técnico, porque é o que os números simples, digamos assim, não mostram, né? Por exemplo, você vê um jogo ali, acabou o jogo 3x0 pra um time. O time A ganhou de 3x0 do time B. Mas você pode olhar o XG e o teoricamente justo, pelo que foi a partida, foi que o time B, na realidade, merecia ganhar o jogo por 1x0. Então, eu acho que é uma coisa que, quando a gente olhar só os resultados, e é, de certa forma, uma evolução do shape, né? O shape, que a gente lá do começo chamava, e ainda chama, né, de a forma que as equipes estão jogando, você entender se o time tá bem, se não tá dentro de campo, é diferente do resultado. Um time pode vencer de 3x0, mas sem jogar bem. Ele estaria com a forma boa, mas com o shape ruim. Então, o XG, pra mim, ele funciona meio que como se fosse esse shape. Então, eu pego um jogo ali, e sem dúvidas, o mais importante das estatísticas que eu uso é o XG. E aí ele vai me auxiliar, pra dizer, pô, talvez eu acho que eu tô levando muito em conta ali, um time tá 5 jogos invictos, mas na realidade, a gente olha ali, o time sequer merecia, o XG é muito isso do, entre aspas, merecimento do futebol, né? Ele sequer merecia ter vencido ali esses 5 jogos. Então, a gente pode identificar que o mercado acho que vai pesar um pouquinho nele por conta dos resultados, mas como o XG não é tão bom assim, na realidade, talvez dê um valor do outro lado, porque tá próximo dele voltar o que a gente chama de da regressão à média, né? Ele poderia voltar ali à regressão à média, e aí, sem dúvidas, o XG acaba sendo mais importante pra mim. Muito bom, cara. E na questão da informação, aquela informação de última hora, a questão de desfalque, escalação, jogador importante, o feeling, a forma como as equipes jogam, como é que você vê isso de ponto mais importante? Eu acho que o mais importante pra mim é a questão da escalação, né? A gente vai conhecendo pessoas, conhecendo pessoas, né? Conheço o Sérgio Freitas, que é de Sergipe, conheço o fulaninho, que é de São Paulo, e às vezes, assim, uma coisa que eu sempre falo e me ajudou muito é sobre clubismo, né? Eu sou torcedor do Náutico, sou maluco pelo Náutico, mas, assim, se eu tiver que apostar no esporte contra o Náutico na final do Pernambucano, eu vou apostar. Em campo, ali, como torcedor, aí a gente se vira aí pra ver quem vai sair feliz, mas... E por que eu tô falando isso? Porque, normalmente, o torcedor é o cara que vai saber o melhor ali do seu time, né? Eu sou torcedor do Náutico, então eu sigo o setorista do Náutico, eu sigo o fulaninho que conhece alguém que trabalha no Náutico, eu tenho um amigo que trabalha no Náutico, porque é da minha cidade. Ah, fulaninho é... mora em São Paulo, ele é torcedor do Corinthians, então ele segue torcedor do Corinthians e pode conhecer alguém que trabalha no Corinthians, então, às vezes, chega uma informação, não tenho nenhum scout contratado, mas, às vezes, chega alguma informação, ou fica atento aí porque tal time aí deve poupar no meio de semana porque tem um jogo importante no final de semana. Então, o que mais pesa pra mim dessa parte mais subjetiva seria essa notícia ali do time poupar. Quando eu vejo o time vai poupar, eu chego a ficar arrepiado aqui, porque é quase que uma informação ali de ouro, porque aqui no Brasil, principalmente, é que muda muito o time titular do time reserva, tirando assim Flamengo, Palmeiras, mas muda muito o nível e aí quando pega alguma informação assim, tal time vai reserva, tal time vai misto, vai com a base, aí é o tipo de situação que eu me sinto mais confortável em apostar e, sem dúvidas, a mais importante. Então, se alguém aí tem informação, meu time vai poupar, manda uma mensagem aí pra mim no Instagram que a gente chega numa linha boa aí pra apostar. Isso que você tá falando é muito massa, cara, porque eu já entrevistei muitas pessoas e ou o cara é da estatística, vidrado nas estatísticas, só olha isso e ignora totalmente a informação ou ele aposta por informação. E no cenário das apostas, eu conheço várias, dá pra ver, né, nitidamente aí, caras que são totalmente voltados pra estatísticas e outros voltados pra informação. e você faz os dois, você consegue unir os dois, consegue adaptar bem ali a questão de XG com as informações, as notícias que saem. Na sua metodologia, se você fosse ignorar um dos dois, não, a partir de agora, se eu for fazer somente aposto por estatística, por XG ali, ou se eu for fazer aposto somente pelas notícias e o que eu acompanho dos times, qual seria o que você iria escolher pra não, sua metodologia não ser tão prejudicada? É, é uma boa pergunta, viu, assim, eu falei aqui que o meu peso maior hoje é das estatísticas, é algo ali em torno de 60%, essa parte subjetiva ali de 40%, mas, mesmo que sendo menor a porcentagem que eu uso no meu preço hoje, eu acho que eu tivesse que escolher um lado só, eu iria pelo, pelo lado subjetivo, porque, como eu trouxe aqui durante toda essa conversa, eu sou um cara muito comedido, um cara muito paciente, então eu teria ali mais, acho que mais controle da situação, sabe, assim, tanto é que quando eu faço aqui, boto na minha planilha aqui que eu vou precificar, dá valor em quase 60% dos jogos aqui, dá valor em muito jogo, e eu sou um cara que tem um valor muito baixo, então esse meu lado subjetivo, ele é meio que um filtro a mais das apostas que dão um valor ali na na planilha, então, ainda assim, eu provavelmente teria uma queda de desempenho considerável, mas eu acho que falando de linearidade, falando de constância, eu escolheria o lado subjetivo por conta disso, sabe, até pela minha rotina, eu sou estudante, minha faculdade é integral, então, eu não ia conseguir, por exemplo, ficar atento, se eu parar e aqui ficar assistindo todos os jogos, tendo esse tempo todo, eu provavelmente ia conseguir aprimorar essa minha parte ali, talvez, conseguia manter só, mesmo como eu falei, com certeza, ia cair o meu desempenho, mas eu acho que ainda assim, eu ia conseguir respirar um pouco ali nesse mercado que é tão difícil sobreviver só com a parte subjetiva. com a parte subjetiva